E não foi o único confronto com morte nas últimas horas na nossa região, não. Em Arapongas, duas pessoas estavam sendo abordadas pela polícia. Uma sacou de uma arma e passou a atirar contra os policiais. O outro saiu correndo. O que correu, conseguiu fugir. O outro foi trocar tiros com a polícia e caiu morto. As informações ao vivo com o repórter Rafael Machado. Rafa, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Essa situação aconteceu ontem à noite lá na rua Alma de Mestre, no conjunto habitacional Padre Bernardo, na cidade de Arapongas. O que aconteceu, Juliana? De acordo com a polícia militar, a polícia estava fazendo ali um patrulhamento, quando então resolveu abordar essas duas pessoas. A suspeita, e depois acabou sendo confirmada pela polícia, é que a casa onde eles estavam era um ponto de tráfico de drogas. Uma das pessoas entrou em confronto com a polícia militar, acabou morrendo um homem que ainda não foi identificado pelo Instituto Médico Legal de Apucarana. Já o outro suspeito que estava com ele na residência, Juliana, conseguiu fugir e até o momento não foi localizado. Equipes do SEAT, do SAMU e também a Polícia Científica, o Instituto de Criminalística de Apucarana, que atende ali a região de Arapongas, foram até o local. A polícia civil agora vai tentar investigar a origem também desta residência, a finalidade para a qual ela estava sendo usada, mas, de acordo com informações apuradas aí pela nossa produção, Juliana, e repassadas pela polícia militar, esta casa estava sendo usada já há aproximadamente 30 dias para o tráfico de drogas. E a gente sabe, pela nossa experiência, né, Juliano, que os traficantes, eles se mudam de casa para casa, até para poder despistar a polícia, mas para que o tráfico de drogas continue a ser fomentado. Este rapaz, então, ainda não foi identificado oficialmente pelo Instituto Médico Legal de Apucarana, e o próximo passo da polícia é tentar prender este suspeito que conseguiu fugir, Juliana.